Ministro, eu vou querer tocar em outros assuntos, evidentemente, mas agora me ocorre um, que eu até vou cometer uma inconfidência, e o senhor pode ficar bravo comigo se quiser, porque não tem importância. Eu vi o quanto o senhor sofreu quando foi necessária fazer a troca da ministra Ana Mozart. Me conte como é isto. A realpolitik, o pragmatismo sendo colocado acima daquilo que um ministro de Estado gostaria que acontecesse. Como que é esse exercício? Eu sei que é dureza, eu sei que é dureza, e aliás, acho que uma das tarefas que também este governo está desempenhando com qualidade, com competência, é da tentativa de harmonizar os poderes. Tem sido mais fácil com o STF, é mais difícil com a Câmara dos Deputados, por todas as razões. Mas, enfim, como é que é isto? Como é que o senhor se vê nisso? Não é marinheiro de primeira viagem, já está com o casco duro. Com o casco duro. Mas eu gostaria de ouvi-lo. Ó, Juca, não foi um momento fácil, nem para mim, nem para o presidente Lula. Mais pela qualidade da Ana Mozart do que qualquer demérito em relação ao ministro que assumiu. A Ana Mozart foi alguém que conquistou todos nós. Eu já conhecia, evidentemente, já conhecia como fã, né? Já conhecia também o trabalho dela social na área do esporte, todo o trabalho que já vinha desenvolvendo. E vinha um trabalho muito positivo. Então, não é fácil fazer uma troca como essa. Mas foi um ganho para o governo do ponto de vista político, a entrada de um conjunto de ministros que tinham a experiência parlamentar, uma experiência também de execução. já tinham sido gestores, em outros momentos, gestores públicos. Então, acho que considera um ganho para o governo em relação a isso. Como eu disse, a gente demarcou uma linha, que é a linha do dia 8 de janeiro. E desde o começo, para o governo é um ganho ver partidos que até apoiaram o Bolsonaro, mas que a partir do dia 8 de janeiro compreenderam a importância de estar desse lado aqui. Parlamentares, deputados, colegas parlamentares. E eu dizia também, Júlio, que o esforço era o seguinte, às vezes você muda um jogador em quadra, mas não mudava a estratégia nem o programa. Eu acho que isso, eu tenho inclusive até agradecer em certa medida o ministro Fufuga, que eu acho que ele vem se esforçando em cumprir aquilo que eram compromissos do governo do presidente Lula, colocou aí no novo PAC investimentos importantes da arena esportiva. Agora, tem um desafio que o presidente Lula o tempo todo fala, que é da gente não retroceder em relação à diversidade também no ministério. Então, ter cada vez maior presença de mulheres, não só no ministério, mas nos órgãos públicos, nas agências. O presidente Lula acabou de nomear, por exemplo, uma mulher negra para o Tribunal Superior Eleitoral. Já as duas primeiras mulheres negras no Tribunal Superior Eleitoral foram nomeadas pelo presidente Lula esse ano. Acabou de nomear, segundo agora, acabou de nomear uma mulher para a Comissão de Ética da Presidência da República, também reforçando esse papel da diversidade. Acho que esse é um esforço e um desafio que nós temos pela frente, buscar perseguir esse desafio o tempo todo, viu, Júlio?